Meu cheiro é de cravo, minha cor de canela E minha bandeira, confete amarela Pimenta é de cheiro, cebolinha dela Um beijo na boca, beijo na panela Gabriela, sempre Gabriela Ai, ai, feijo na panela Gabriela Vem cá Gabriela 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 Música Em noite sem lua, pulei a cancela, caí do cavalo, Perdi Gabriel, ó lua de cera, ó lua singela, lua feiticeira, Me traz Gabriel, cadê Gabriel, perdi Gabriel, adeus Gabriel. Música Música Música